Você sabe o que é tecnologia assistiva? É o resultado de pesquisas que criam softwares e equipamentos para facilitar a vida das pessoas com deficiência. Universidades têm até o dia 19 deste mês para participar. 3 milhões de reais vão ser investidos nos projetos escolhidos. Patrícia tem deficiência visual e é professora. Agora ela participa de um projeto na Universidade de Brasília para adaptar plataformas de ensino virtuais para alunos e outros professores com algum tipo de deficiência. Eu acredito, sem dúvida, que nós vamos favorecer a aprendizagem de muitas pessoas com deficiência. O projeto da professora Soraya, do Instituto de Letras, é de acessibilidade audiovisual. Fazemos a pesquisa a fim de propor um modelo, a fim de propor um modelo de audiodescrição que atenda a comunidade de pessoas com deficiência audiovisual aqui no Brasil e também no desenvolvimento de aplicativos para serem utilizados em tablets e serem disponibilizados. E a tecnologia do sensor de movimentos, já usada em videogames, virou um projeto para ajudar na reabilitação de pacientes com problemas motores. A gente avalia certos movimentos, faz medições de certos parâmetros com que a gente possa fazer um programa de treinamento para auxiliar na reabilitação de pessoas com condições de deficiência motora mesmo. O Laboratório de Automação e Robótica da UNB conta com um núcleo de tecnologia assistiva. Projeto de uma prótese robótica para amputados de mema inferior, projetos para pessoas com tremores, por exemplo. E o objetivo nesse sentido é trazer dispositivos que ou já existem no mercado externo, mas a um preço muito alto para essas pessoas ou para o sistema único de saúde, ou tentar criar algumas funcionalidades que algumas pessoas com deficiência ainda não são atingidas por esse mercado. Estamos formando um núcleo que eu tenho muita perspectiva, eu enxergo nesse grupo um potencial grande para desenvolver essa temática. O Ministério da Ciência e Tecnologia incentiva a criação de novos núcleos de tecnologia assistiva. Instituições federais de ensino têm até 19 de junho para participar de seleção para receber recursos. Nós estamos abrindo essa possibilidade para instituições públicas em geral, sejam secretarias de ciência e tecnologia, sejam fundações de apoio a pesquisas, universidades, obviamente, institutos federais, instituições públicas em geral. No total serão investidos 3 milhões de reais nos projetos selecionados. A meta é criar até 2014 20 núcleos de tecnologia assistiva. A meta é criar até 2014 20 núcleos de tecnologia assistiva.